Reclamando da minha pele pulguinho, né? Falei assim, nossa, meus poros são muito dilatados. Aí eu fui ver a pele dele, gente. Os poros dele não é nem dilatados, é arrombados. Os buracos são muito grandes. Quê? Sei o que você tá falando. Então a pele também é feia? A pele não é feia. Minha pele é linda. Eu uso Renew Active Technology 3. Aceita, bebê. Chora que hidrata. Eu tô me achando dum tanto. Pensa numa pessoa que tá se achando, gente. Eu não me acho. Eu sou procurada. Eu comprei uma mala daquela de Patrícia, que anda em todas as posições. Se vocês veem a situação que tava, minha outra mala tava tudo esgaranhada, tudo esgarçada. Tava mais fodida do que pepeca de puta. Tá buó. Tá bom buó. Eu quero chegar amanhã no aeroporto só aqui, ó. No close de Patrícia. Gente, pobre eu não tenho feliz, né? Rico o quê? O rico tá feliz porque comprou uma BMW. O pobre porque comprou uma mala. Amanhã eu tô indo linda viajar, porque quem tem limite é município. Eu quero rodar mais que Beyblade. Adivinha pra onde eu vou? Então, Rio de Janeiro, cariacas, super cariacas. Eu tô com um cheiro de dona de casa que vocês não calculam, gente. Se cheirar na mão, tá cheirando cebola. Entendeu? Isso aqui é o perfume da mãe brasileira. Aí minha mãe, ela é muito engraçada. Eu falo assim, mãe, eu vou viajar amanhã. Tô indo pro Rio de Janeiro, eu vou de avião. Aí ela, Rafael, você não tem medo do avião cair, fio? Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, larga de ser sonsa. Entendeu? Você já viu pobre morrer de acidente de avião? Entendeu? Rico morre de avião. Pobre morre do quê? Atropelado pela uma bia. Mudando de assunto que nós é mais louca que o Batman. Tava conversando com o menino do Tinder, gente. Aí olha que o moleque me perguntou. O que você tá procurando? Gente, o que você me procura no Tinder? Além de sarrar, virar a bola do zóio. Dá uma frunfada. Emprego que não é. Gente, eu sei que faz tempo que eu não faço isso, mas a última vez que eu fiz foi sucesso. Entendeu? Vocês querem... Nossa, eu tô me sentindo a Jovem Pan. Vocês querem que eu faça uma playlist de música aqui no Snap? Se você quer que eu faça uma playlist aqui no Snap, ligue pra 0200 2015 pra doar 15 reais. Aquela super lesada, né? Enfim, bate um print nesse Snap. Rafael, eu não quero. Eu odeio playlist, entendeu? Se fosse que eu saia o nome das músicas, eu entrava no Vagalumes. Então eu não quero playlist. Melhor deixa, melhor cancel. Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca te deixando tonto? Quem é que só de... Le digo hola e já me dice goodbye. Le digo nena como tu, já no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. E é que se complica cada vez que... I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me... I hope that I can turn back the time To make it all alright, all alright for us. I got braves in Atlanta. Gigi Dolina, family. Credit cards and the scammers. Yeah, in the lips in the valley. Yeah, yeah. Black and six, family. When you see me like... I said she wanna roll with me and smoke up on my wheel. I said baby, just grab that cheese cause you can't smoke for food. I got... Acabou, né, gente? Tá bom de playlist. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, eu só lá. Entendeu? Eu só lamento que essas músicas... É muito boa. Eu tenho muito bom gosto musical. Se vocês quiserem também me indicar uma música que você fala assim Gente, eu ouvi essa música, eu lembrei do Raça. Preciso me indicar pra ela. Comenta lá no meu Instagram o nome da música que eu vou ouvir. Mentira, gente. Ele não é nada de Uber, ele é médico. Fala aí, Danilo. E aí, gente? Ai, vê se não dá vontade de pegar uma H1N1, uma gripe do frango, uma gripe... Não é esse médico, gente.